Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi quem fez com que eu gostasse logo de você. Quanto mais você me abraçar, mais eu quero ser você. Cada vez que você lhe dá, faz meu corpo todo estendecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É com você que canto. Como tudo transformar, como o mundo se perder. Todo mundo vira contra mim. Aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto. Seu amor é por você que canto. Seu amor é por você que canto. Quanto mais você me abraçar, mais eu quero ter você. Cada vez que você me dá, faz meu corpo todo estendecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. Seu amor é por você que canto. Seu amor é por você que canto. Seu amor é por você que canto. É por você que canto É por você que canto